Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente, estamos juntos na batalha até o céu. Vamos rezar juntos agora a poderosa campanha de oração, a Nossa Senhora desatadora dos nós. Nesse tempo, o Senhor nos chama a ir além. Deus vai além, Deus vai te levar além, eu creio nisso. Por isso começa, se você deseja, claro, escreve, manifesta a tua vontade e diz, eu quero ir além, Senhor. Fala para o Senhor, manifesta o teu desejo, desperta no teu coração o desejo de ir além, diz, eu quero ir além, Senhor. Escreve, coloca nos comentários. E claro que para ir além, nós precisamos desatar nós, resolver problemas em nossas vidas, porque senão ficamos sempre presos na mesma. E nós estamos nessa campanha de oração, a Nossa Senhora desatadora dos nós, rezando, desata os nós da minha vida. Já comece rezando. Levante uma palavra de oração e de fé, desata os nós da minha vida. Escreve, reza, diz, desata os nós da minha vida. Escreve, diz, reza, desata os nós da minha vida. E nesta campanha, vou dizer para vocês, dezenas de milhares de vidas têm sido alcançadas. Eu estou rezando essa campanha desde o dia 1º de janeiro deste ano de 2023. Hoje é 25 de julho. E todos os dias, desde o primeiro dia da campanha, quando terminou, já teve gente que colocou na mensagem de destaque, testemunho. Olha como é forte isso. E todos os dias eu leio testemunhos aqui de vidas que são alcançadas. Não tenho dúvida nenhuma. Fica firme, faz a experiência. Sua vida será alcançada. Escutem esse testemunho. Olá, Geraldinho. Desde o início da poderosa campanha de oração à Nossa Senhora desatadora dos nós, eu vinha pedindo pela minha vida afetiva. Sim, por uma certa pessoa para a minha vida. Mas em maio, surgiu algo estranho comigo. Fui ao ginecologista. O mesmo me falou que estava com pólipos no útero. Dois grandes e vários pequenos. Tinha também cistos. Fiquei muito preocupada. Tinha que fazer um procedimento cirúrgico local, uma biópsia, a qual me deixou muito aflita. Ao chegar em casa, na mesma noite, mudei o meu pedido principal na campanha. E assim fiz, por quatro semanas, clamando. Essa era agora a minha intenção principal, como você diz, a graça mais urgente. E tempo que levou entre o procedimento que eu fiz e a chegada do resultado da biópsia em junho. Que para honra e glória do Senhor nosso Deus. E pela intercessão de Nossa Senhora, deu negativo para qualquer malignidade. Assim como eu pedia. Meus outros exames deram todos normais. Apenas repeti o citológico com seis meses. Eu saí do médico com a minha vitória na mão. Com aquele exame e o coração cheio de gratidão. E na certeza de que posso voltar a pedir pelo meu pedido inicial. Sou combatente. Sei que aquilo que virá será muito melhor do que aquilo que já foi. Já alcancei outras graças aqui nesse mover. Minha vida financeira, esse ano, mudou completamente. Mudança radical. E não foi do nada, como alguns pensam. Mas foi pelo poder da oração. Sou concursado em um município. Fui convidado a dobrar, a trabalhar em outro horário. Mesmo sem ter vínculos políticos. Que eu não tenho vínculos políticos. Fazendo toda a diferença na minha vida e daqueles a quem eu ajudo. Em breve, terei outros testemunhos para dar. São muitos pedidos. Deus saberá qual é o mais importante para mim. E o melhor, gratidão a Deus, a Nossa Senhora São Miguel, no que me deixou sozinho. Na hora do procedimento, eu clamava por ele o tempo inteiro. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Gratidão a você e a toda a missão resgate. Por esse mover lindo e poderoso. Fazendo a diferença na minha vida. Pode dizer o meu nome. Sou Maria Amélia Ribeiro. Graça alcançada e graça testemunhada. Eita, Deus poderoso, maravilhoso. Muito obrigado por tudo e por tanto, Senhor Jesus. Olha que forte esse testemunho, viu? Obrigado por tudo e por tanto. Amado, amada, escolhido, escolhido de Deus. Esse testemunho nos impacta, nos fortalece, nos anima. Da Maria Amélia. Primeiro, eu quero dizer uma para vocês. Atenção, para quem está chegando a primeira vez, nessa campanha de oração, nós temos três momentos. Primeiro, o compromisso de agir e orar. Segundo, propósito de mudança. E terceiro, o grande clamor. No primeiro grande clamor, nós fazemos somente por uma intenção. A graça mais urgente. Depois apresentamos as outras necessidades, outras áreas da nossa vida. Mais uma, a graça mais urgente. Que pode ser modificada. Quando eu falo da graça mais urgente, como ela estava rezando uma intenção. Surgiu algo que era mais urgente. E ela mudou a intenção. Então, eu vou dizer para você. Até alguns perguntam. Pode mudar? Claro que pode. Por isso que eu sempre digo. A graça mais urgente. Porque naquele momento, você está mais urgente. A necessidade mais urgente é essa. Então, nós vamos fazer agora essa experiência também nós. De orarmos, de clamarmos na certeza da vitória. Creia. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Vamos orar juntos? Mas antes, eu quero pedir a todo mundo. Transbordo. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Faz a experiência para você ver o que acontece. Faz a experiência. Pega teu celular agora. Desative aí o bate-papo. Dê um like nesse vídeo. Um joinha. Um legalzinho assim. Um gostei que tem lá. Dê um like. Clicou? Você que não está inscrito no canal. Chegou pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Aqui abaixo, onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa. Você vai clicar no vermelho. Inscrever-se. Clique também no sino e na mensagem. Todas. Agora vem na seta de compartilhar. Pega este link, por favor. Clicou na setinha de compartilhar. Pegou o link. Você vai lá no WhatsApp. Agora você vai enviar para 5, 10, 20, 50. O maior número de vidas que você puder alcançar. 5, 10, 20, 50. Faróis, iluminem os quadro-cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora. Nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina farol com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantos que precisam e necessitam desta graça. E vamos orar com fé, com intensidade, com fervor, na certeza da vitória. Vamos rezar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz. Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem cheia de graça, Pai, sois a nossa desatadora dos nós. Com as vossas mãos cheias do amor de Deus. Vós desatais os obstáculos de nosso caminho. Como nós, que se desfazem e se tornam uma fita reta do amor do Pai. Desatai, Virgem, Mãe. Santa e admirável. Todos os nós que criamos por vontade própria. E todos os nós que impedem o nosso caminho. E agora, faça o seu compromisso. Que compromisso, Geraldo e Mãe? Estamos aqui pedindo por sorte, fazendo simpatia. Nós estamos em campanha de oração. Estamos orando e agindo, agindo e orando. Nós vamos fazer essa experiência. Exatamente isso. Escreva. Coloca nos comentários. Eu me comprometo em agir. Derramar sua alça e lágrimas. E orar. Escreve. Eu me comprometo em agir e orar. E já sai daqui. Qual a atitude que você vai ter após essa oração? Qual a atitude que você vai ter para mudar esse cenário? Ah, Geraldo, mas não vai resolver o problema assim. Faça só a sua ação. Aquilo que eu posso, eu faço. Aquilo que eu não posso, Deus pode. E Deus faz. Por isso, faz essa experiência. Sabe? Primeiro de orar todos os dias. Fica firme. Esse horário aqui eu vou estar todos os dias com você. Todos os dias. Domingo a domingo. Fique firme na campanha. Vencedores fazem todos os dias. E fracassados fazem ocasionalmente. E comprometa-se em sair daqui com uma atitude nova. Uma atitude nova. Ou uma atitude que você estava fazendo e deixou de fazer. Escreveu? Eu me comprometo em agir e orar. Rezemos juntos. Passai vossos olhos de luz. Sobre todos esses nós. Para que todos eles se desatem. E para que cheios de gratidão possamos, por vossas mãos, solucionar aquilo que nos parece impossível. E agora nós vamos fazer o segundo movimento. Fizemos o compromisso de agir e orar. Agora nosso propósito de mudança. Eu gosto muito de dizer. Se eu quero novos resultados, eu preciso de novas atitudes. Se eu quero novos resultados, eu preciso de novas atitudes. E agora eu quero convocar você. De fato, se movimentar para ter novas atitudes. Como assim, Geraldo? Nada nos aprisiona mais e nos atrasa mais do que o pecado. O salário do pecado é a morte, morte eterna. Por isso, eu digo para você que está aqui. Rompa com o pecado hoje. Nós vamos rezar, inclusive, o ato de contrição. Rompa com o pecado. E acolha as virtudes na sua vida. Diz assim nos comentários. Eu quero ser um homem novo. Mulheres, eu quero ser uma mulher nova. Fala. Coloca nos comentários. Fala esse desejo. Até porque Deus trouxe isso aqui para que você não seja mais o mesmo. Seja como Santo Agostinho. Eu não sou mais o mesmo. Glória a Deus por isso. Nem tenha vergonha disso. Tenha prazer em dizer isso. Eu não sou mais o mesmo. Ah, fulano, você está tão diferente. Você diga, eu não sou mais o mesmo. Estou longe ainda de ser o que Deus tem para mim. Mas já não sou mais o mesmo. Já não estou mais naquela, naquela, não, de antes, não. E reza o ato de contrição comigo. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração. De vos ter ofendido. Porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça, não mais pecar. No Jesus, misericórdia. E rezemos juntos a oração do anjo. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela percebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Hebre Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Hebre Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, segundo vos pedimos. Para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a conhecer a encarnação do Cristo, vosso Filho. Cheguemos por sua paixão e morte, a glória e da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Apresente agora com a intenção principal. Lembra do testemunho da nossa querida irmã Maria Amélia? Ela até mudou a intenção principal porque chegou a uma situação mais urgente, uma enfermidade, que ela precisava muito de uma mudança de diagnóstico. Então você vai agora rezar. Qual é a intenção? Não coloque várias intenções, somente uma. A graça principal, ou melhor, a intenção principal que você está rezando nesta campanha. Na oração de súplica, você coloca as outras. Agora somente a intenção principal. Qual é a graça mais urgente que você necessita neste momento? Clame. Peça. Reze. Faça a experiência. Mergulhe no amor de Deus. Creia. Os homens isto é impossível, mas para Deus nada é impossível. Seu nosso Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu clamo por essas intenções que são aqui apresentadas. Se for da vossa santa vontade, para o bem e a salvação da nossa alma, nos conceda esta graça que tanto vos pedimos. E reze comigo. Maria, minha mãe, exato e emareado dos meus problemas, guie-me em minha missão diária de ser eu também, difusor da palavra do Senhor. Que as minhas atitudes de cada dia possam trazer a ele aqueles que estão distantes na fé. Suplica a Nossa Senhora desatadora dos nós. Virgem bendita, soberana Senhora e Mãe dos pecadores, confio e recorro à tua proteção neste momento de grande aflição e angústia. Querida Mãe, toma-me sob a tua proteção e sede consolo para o meu coração, pecador. Maria, desatadora dos nós. Fonte riquíssima de graças e de bondade, socorrei-me, auxiliare-me nos intrincados problemas da minha vida. Santa esperança e sublime conselheira das famílias. Prostrado aos teus pés, venho suplicar-te, ó Virgem Imaculada, que desate os nós da minha vida, que tanto me flagelam. E apresente agora, neste momento, quais são os nós da tua vida espiritual? Quais são os nós da tua vida espiritual? que te flagelam, que te aprisionam, que te fazem mal? Coloque agora a falta de rotina espiritual, tibieza, frieza, com as coisas de Deus na tua vida familiar, contendas, intrigas, brigas, dissolução de casamento, na tua vida profissional, perseguição, falta de crescimento profissional, na tua vida financeira, dívidas, desorganização financeira, é a liberação de um recurso, é a aquisição de um bem, móvel, imóvel, na tua vida emocional, uma depressão, um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico, na tua vida afetiva, uma dependência emocional, uma paixão, uma falta de um namoro na sua vida, ou um problema no namoro, na tua vida física, uma enfermidade, a nossa irmã estava com uma enfermidade, nódulos, tinham cistos, ela clamava para que não fosse maligno, ou se você está enfrentando um câncer, uma enfermidade, reciclame, e diga comigo assim, refugio-me sobre a tua imensa misericórdia, e abrigo-me sobre o teu manto, e se eu dar mais viva a confiança que serei atendida em minhas humildes súplicas, livrar-me das tentações, e alcançar o perdão dos meus pecados junto ao teu amado Filho Jesus. Nunca me desampare, Mãe Medianeira e Intercessora, Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida, Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida, Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida, infinitas graças os damos sobre a Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais, dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais os louvar. Os saudamos como a Salve Rainha, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Verador, Senhor, esperança nossa, salve, vós bradamos os degredados filhos de Eva, vós suspiramos de Mendes chorando neste vale de lágrimas, e após advogada nós, esses vossos olhos misericordiosos, os a nós vou ver, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, aquela que esmagou a cabeça da serpente, que nos artistinou na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora. Amém. Eu tomo posse. Escreve. Amém. Eu tomo posse. Família amada, família querida, atenção, vinte horas em ponto, eu e Débora estaremos aqui rezando a nossa vigésima quinta noite de cura pelo preciosíssimo sangue de Jesus. São noites de cura pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Não perca por nada. Vinte horas eu te espero. Vocês estão vendo uma mensagem fixada? Isso aqui está o Pix da Comunidade Missão Resgate. Amados, você que pode, faça a sua oferta de amor. O valor que você puder, cada um faz de coração. Nós estamos, na próxima semana, nós precisamos quitar o som e a iluminação para o centro de evangelização que nós já adquirimos para a honra e glória do Senhor Jesus e da nação combatente. Por isso, você que pode, faça a sua oferta de amor que Deus multiplique cem vezes mais na tua vida. Tá bom? Família amada, família querida, não esquece, dá o like antes de sair, o joinha, o gostei. Tá bom? E clica na setinha de compartilhar, envie para cinco amigos, você vai abençoar vidas. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Amo vocês. Tamo junto na batalha. Até o céu.